Passarinho, o que sou é esse? Mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda Bundas, 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 bundas Pumbala, 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 pumbala Passarinho, o que sou é esse? Mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda Bundas, 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 pumbala, 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 pumbala é Pumba la pumba, gala pumba, gala pumba, gala pumba.